Acreditam 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Diferença 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 Deus Chantar 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 Golf 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 Realizar 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 Vós 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 Assar 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 Parece Parece Parece. Parece. Acreditam. Acreditam. A qualquer momento. A qualquer momento. Diferença. Diferença. Deus. Deus. Chantar. Chantar. Golf. Golf. Realizar. Realizar. Voz. Voz. Assar. Assar. Parece. Parece. Multidão. 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 Biblioteca. 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 Linha. 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 Dinheiro. 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 Língua. 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 Pirâmide Pirâmide Futebol 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 Pia 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 Matrô 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 Multidão 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 Biblioteca Biblioteca Linha Linha Dinheiro Dinheiro Língua 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 Dieta Dieta Pirâmide 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 Futebol 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 Pia Pia Matrô 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 Início 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 Saltar 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 Decidir 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 Cadeia 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 Norte 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 Longe 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 Preencher 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 Opinião 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 Início 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 Saltar 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 Decidir 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 Cadeia 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 Preencher Limite Limite Opinião Opinião Assim sendo Assim sendo Mente 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 Antigo 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 Conto 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 Interrupção Reunião 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 Experiência 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 Partem 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 Do madeira Do madeira Do madeira Do madeira Molhado 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 Ávido 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 Mente Mente Antigo Antigo Conto Conto Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Reunião Reunião Experiência 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 Partem Partem De madeira De madeira Molhado 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 Ávido 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 Operação 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 Exterior 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 Membro Trem Amizade 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 Teatro 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 Comunicação 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 Rezo 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 Cultura Operação Operação Exterior Exterior Membro Membro Tradicional Tradicional Trem Trem Amém A Amos Peso, cultura, cultura, área, 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 personalizadas. Personalizadas, personalizadas, personalizadas. Honesto, 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 honesto. Capacete 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 Bandeira 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 Crescimento 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 Fundição 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 Plenar 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 Tambor Tambor Lida 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 주는 Plenar W U know Plenar Ad Lida Desse Crescimento Crescimento Fundição Fundição Pena Pena Tambor Lida Lida Endida 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 Pedaria 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 Capitão 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 Picante 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 Através da Através da Através da Através da Silêncio 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 Fantasma 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 Instructor 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 Vidro 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 Avião 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 Medida Medida Pedaria Pedaria Capitão Capitão Picante Picante Através da Através da Silêncio Silêncio Fantasma Fantasma Instructor Instructor Vidro Vidro Avião Avião Ciaer 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 Cintilação 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 Amavo 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 Fresco 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 Castanho 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 Nível 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 Tratar Cursos 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 Abaixar 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 Músico 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 Ciaéreia Ciaéreia Cintilação Cintilação Amado Amado Fresco Fresco Castanho Castanho Nível Nível Tratar Tratar Curso Curso Abaixar 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 Músico Músico Senhor 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 Permitir 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 Oriental 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 Corredor 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 Pintura 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 Explicar 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 Energia 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 Superado 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 Perfeito 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 Desejo 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 Senhor Senhor Permitir Permitir Oriental Oriental Corredor Corredor Pintura Pintura Explicar Explicar Energia 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 Separado 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 Perfeito Perfeito Desajo Desajo Tecnologia 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 Sino 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Vale 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 Excelente 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 Conquistar 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 Lixo 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 Cansado 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 Ocidental 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 Rapidamente 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 Tecnologia Tecnologia Sino 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 A floresta A floresta Vale Vale Excelente Excelente Conquistar 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 Lixo Lixo Cansado 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 Ocidental Ocidental Rapidamente Rapidamente Apreciar 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 Advogado Verifica 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 Ficção 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 Relatório 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 Clima 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 Desde a Desde a Desde a Além de Além de Além de Além de Além de Nacional 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 Apreciar Apreciar Fim 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 Advogado Advogado Verifica Verifica Ficção 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 Desde a Além de Além de Nacional Nacional Truque 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 Pesado 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 Sobre 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 Pato 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 Valioso 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 Suponha Suponha Aguarde 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 Perceber 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 Guia 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 Pesado. Sobre. Sobre. Pato. Pato. Valioso. Valioso. Suponha. Suponha. Aguarde. Aguarde. Perceber. Perceber. Guia. Guia. Já. Já. Salve. 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 Compromisso. 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 Caro. Caro. Caro Tempestade 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 Diamante 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 Serias 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 Largo 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 Convite 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 Efeito 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 Contagem 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 Salve Salve Compromisso Compromisso Caro Caro Tempestade Tempestade Diamante Diamante Serias Serias Largo Largo Convite Convite Efeito Efeito Contagem Contagem Máquina 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 Alma 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 Cobertura 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 Sinto. 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 Cartaira. 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 Enganação. 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 Torre. 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 Resultado. 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 Presente. 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 Ferramenta. 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 Máquina. Máquina. Alma. Alma. Cobertura. Cobertura. Cinto. Cinto. Carteira. Carteira. Enganação. Enganação. Torre. Torre. Resultado. 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 Presente. Presente. Ferramenta. Ferramenta. Desaparecida. Desaparecer. 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 Desaparecer Tornar-se 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Espero 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Rapidez 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 Envergonhado 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 Estrangeiro 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 Cinza 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 Chateado 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 Desaparecer Desaparecer Tornar-se Tornar-se Coography Coeiras Family Coeiras 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 Jeane Coeiras Chateado Coeiras Coeiras Rapidez Rapidez Envergonhado Envergonhado Estrangeiro Estrangeiro Cinza Cinza Deficiente 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 Túmulo 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 Desolado 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 Mer 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 Se level Simián 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 Mundo 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 Sul 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 Lento 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 Custo 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 Metade 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 Deficiente Deficiente Túmulo Túmulo Desolado Desolado Mar Mar Semiante Semiante Mundo 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 Sul 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 Lento 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 Custo Custo Metade 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 Chuva 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 Couro 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 Completo 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 sensato 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 haja 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 perfeito 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 oceano 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 descobrir 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 percent 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 Porcento. Entre. 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 Chuva. Chuva. Couro. Couro. Completo. Completo. Sensato. Sensato. Haja. Haja. Perfeito. Perfeito. Oceano. Oceano. Descobrir. Descobrir. Porcento. Porcento. Entre. Entre. Apertar. 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 Bonito. 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 Desastre. 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 Abaixo. 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 Calendário. 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 Espelho. 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 Golpe. 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 Simples. 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 Braço. 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 Apertar. Apertar. Bonito. Bonito. Desastre. Desastre. Abaixo. 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 Calendário. 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 Espelho. 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 Simples. 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 Trimestre. Trimestre. Braço. Braço. Costa. 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 Fonte. 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 Nem 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 Sincer 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 Problema 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 Estilo 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 Subir 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 Milha 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 Tijolo 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 Frase 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 Costa 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 Fonte Fonte Nem 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 Sincer 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 Problema 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 Estilo 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 Tijolo Frase Frase Estátua 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 Proteger 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 Direção 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 Piloto 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 Paciente 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 Bateria 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 Cortina 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 Emprestar 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Dirigir 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 Estátua Estátua Proteger 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 Direção 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 Piloto Piloto Enneimo Paciente 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 Bateria Bateria Cortina Cortina Emprestar Emprestar Cartão postal Cartão postal Dirigir Uivo 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Moeda 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 Imenso 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 Difícil 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 FACTO 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Portão 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 Voar 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 Distância 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 Uivo 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 Período de férias Período de férias Moeda Moeda Imenso Imenso Difícil Difícil Facto Facto Ao longo Ao longo Portão Portão Voar Voar Distância 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 Prisão 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 Treinador 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 Média 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 Propósito 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 Importam 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 Ladra-o 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 Sorts 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 ganhar ganhar ovalha ovelha prata 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 prisão prisão treinador treinador média média propósito propósito importam importam ladra-o ladra-o sorte sorte ganhar 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 ovelha 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 atual 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 coração 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 em vez de 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 Acidente Ainda 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 Destruir-se 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 Movimento 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 Terra 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 Provista 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 Borda 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 Atual Atual Coração Coração Em vez de Em vez de Acidente Acidente Ainda 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 Destruir-se 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 Movimento Movimento Terra Terra Revista Revista Borda Borda Honestidade 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 Experimentares 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 Visão 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 Queimar 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 Escolher 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 Cinzento 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 Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Machucar 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 Ciclo 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 Baixo 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 Honestidade Honestidade Experimentar Experimentar Visão Visão Queimar Escolher Escolher Cinzento Cinzento Local na rede internet Local na rede internet Machucar Machucar Ciclo 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 Baixo 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 Independência 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 de repente de repente de repente de repente gordura 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 sentido 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 certamente 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 perdoar 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 sujo 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 discurso 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 inundar 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 exceto 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 independência independência de repente de repente de repente gordura 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 sentido sentido certamente 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 perdoar 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 sujo sujo discurso discurso inundar 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 exceto exceto caridade 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 amigo amigo por correspondência amigo por correspondência amigo por correspondência amigo por correspondência ciúmes 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 Adormecido 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 Cego 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 Tufon 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 Sugerir 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Mentira 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 Mistério 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 Caridade Caridade Amigo por Correspondência Amigo por Correspondência Amigo por Ciúmes Ciúmes Adormecido 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 Cego 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 Telefone Amigo por Claude Trabalho Cego Zer Comgraduldência Em mãos Comgradâte Iluminó C psi Mentira Mistério Mistério Reciclar 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 Evita 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 Cavalheiro 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 Todo 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 Proprietário 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 Culpa 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 Científico 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 Continuar 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 Organização 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 Retorna 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 Reciclar Reciclar Evita Evita Cavalheiro Cavalheiro Todo Todo Proprietário Proprietário Culpa Culpa Científico Científico Continuar Continuar Organização Organização Retorna Retorna Juiz 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 Batida 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 Humano 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 Cerebro 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 Unquanto 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 Petinho Petinho Colhaita 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 Em vez Em vez Em vez Conduzir 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 Juiz 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 Batida Batida Humano Humano Cerebro Cerebro Enquanto Enquanto Liberdade Liberdade Petinho 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 Colhaita Colhaita Em vez Em vez Em vez Em vez Conduzir Conduzir PASTAR 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 O O O O Respirar 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 Recusar 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 Especial 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 Grama 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 Vencimento 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 Poucos 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 Sempre 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 Frango 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 Bastar Bastar Ou Ou Respirar 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 Recusar 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 Especial Especial Grama Grama Vencimento Vencimento Poucos 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 Sempre 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 Frango 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 Chão 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 Faço 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 Escova 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 Formato 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 Impressionante Cumprimentar 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 Escritório 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 Solitário 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 Pressione 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 Verdadeiramente 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 Show Show Faço Faço Escova Escova Formato Formato Impressionante Impressionante Cumprimentar 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 Escritório Escritório Solitário Solitário Pressione 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Cavalo 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 Fertil 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 Futuro 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 Guerra 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 Tesouro 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 Geral 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 Apesar 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 Rota 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 Causa 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 Pergar 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 Cavalo Cavalo Fertil Fertil Futuro Futuro Guerra Guerra Tesouro 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 Geral Geral Apesar Apesar Roda 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 Causa 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 Pagar Pagar Construtor 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 Sabedoria 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 Orar 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 Fada 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Milhão 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 Tipo 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 Simaira 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 Atenção é arma de fogo, construtores, construtores, sabedoria. Sabedoria, orar, orar, fada, 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 tremor de terra, tremor de terra. Milhão, milhão, tipo, tipo, simaira, simaira. Em direção é arma de fogo, arma de fogo. É agradável, é agradável, é agradável. Briante Concurso Concurso Algum lugar Algum lugar No exterior No exterior No exterior Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Empurrar 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 Esforço 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 Imperador 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 Pavimentar 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 Agradável Agradável Brilhante Brilhante Concurso Concurso Algum lugar Algum lugar No exterior No exterior No exterior Perder-se Perder-se Empurrar Empurrar Esforço 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 Imperador Imperador Pavimentar 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 Incrível 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 Estragar. 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 Estação. 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 Aumentar. 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 Greve. 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 Temperatura. 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 Maravilha. Maravilha 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 Falhou 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 Afetares 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 Cuidado 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 Incrível Incrível Estragar Estragar Estação Estação Aumentar Aumentar Greve Greve Temperatura 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 Maravilha 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 Falhou Falhou Afetares 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 Cuidado 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 Produzir produzir competent Produzir 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 Calma 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 Carma Lixo 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 Poder 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 Rápido 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 Assento 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 Nuvem 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 Pol 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 Objeto 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 Dificilmente. Produzir. Produzir. Calma. Calma. Lixo. Lixo. Poder. Poder. Rápido. Rápido. Assento. Assento. Nuvem. Nuvem. Polo. Polo. Objeto. Objeto. Dificilmente. Dificilmente. Titul. 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 Curtatil. Curtatil. Portátil Portátil Limora 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 Nervoso 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 Café 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 Banheiro 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 Elengs Alegre 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 Aza 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 Intighar Intigaar Robar Robar Título Título Cortátil Cortátil Limora Limora Nervoso Nervoso Café Café Banheiro Banheiro Alegre Alegre Aza Aza Intigaar Intigaar Roubar Vento 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 Lápis 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 Aconselhar 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 Barco 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 Rocha 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 Cruz 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 Poluir-se 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 Feio 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 Dentro, 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 vento, vento. Lápis, lápis, aconselhar, aconselhar, barco, barco, rocha. Cruz, cruz. Poluir-se, poluir-se. Feio, feio. Mordida. Mordida. Dentro. 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 Dentro.